Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Agora são 10 da manhã 9h59 pra ser exato Eu já digitei o vídeo de ontem Vai pro canal daqui a pouco Daqui a pouco vou trabalhar Aqui nos Estados Unidos a gente separa o lixo reciclável do orgânico Então a gente tem dois lixos aqui Acho que eu já mostrei pra vocês no vídeo do lixo dos Estados Unidos O vídeo antigo que eu tenho Esse aqui é orgânico Esse aqui é praticamente plástico e vidro E também a gente separa papelão Então vou colocar esses papelão pra fora Que já tá acumulando muito Essa cama tá aqui Porque o nosso amigo vai chegar aqui na terça-feira Eu vou mostrar tudo pra vocês Um amigo muito especial Talvez algum de vocês já conheçam Mas eu vou deixar uma surpresa no dia A gente costuma colocar os lixos de papelão aqui nessa lata aqui Tanto que já tem dois aqui Mas ela é uma massa A gente joga inclusive cartas Essas cartas spam que a gente joga tudo Aqui a gente precisa comprar sacola de lixo pra jogar o lixo, né? Porque tem que ser a sacola mais resistente, né? Essa daqui ó Essa daqui é transparente e azul porque é de recicláveis, né? Então a gente usa essa aqui pros recicláveis E é barata essa sacola Que elas vêm... Deixa eu mostrar aqui Vem em umas caixas assim, ó Tá vendo? Essa daqui vem com 80, ó 80 sacolas Essa daqui é da branca que é pro lixo orgânico, né? Ela é mais resistente também E azul do lixo reciclável ali Recycling bags Antes da gente começar a jornada do dia Queria mandar um abraço aí pra galera que tá acompanhando os vidas aí, né? Primeiro salve do dia Eu quero mandar um grande abraço pra Val e pro Elias Muito obrigado por assistir os vídeos aí, gente De verdade, eu fico muito contente quando vocês mandam mensagem pra mim Falam que estão gostando, que estão acompanhando É muito legal, dá vontade de continuar Mandar um abraço também pro Junera Campos Que tá sempre vendo os vídeos aí Um abraço pro Pedro Duiz, lá de Poá Dar um salve pro Roberto Rodolfo Tem um canal aqui que chama Investimentos, né? Não sei o nome da pessoa, mas um abraço aí Obrigado por assistir Tem um aqui também que parece que é Tayroni Tayroni Abraço aí pra você, Tayroni Obrigado por assistir também Um salve pro Saulo Pro Thiago Jonatas Um abraço também pro Vani Abreu Pro Jonathan Brandão Muito obrigado por assistir E um grande abraço pro Pedro Luiz Nossa Senhora E um grande abraço pro Pe... E um abração pro Pedro Luiz Lá de Porto Alegre Muito obrigado por assistir, gente Abração também pro Ronital Pro Robson Bruno A Elane Malveira Abraço pro André Alvin também Que tá seguindo lá no Instagram Me mandou sugestão de vídeo Um abração também pra Mariana Rocha aí do Instagram Continue comentando aí Não se esqueçam de seguir lá no Instagram também, né? Que no Instagram também posto Coisas do dia a dia que às vezes não sai no vídeo, né? Tá bom? Então siga no Instagram Se quiser mandar sugestão também de vídeo Pode mandar pelo comentário desse vídeo Ou pelo Instagram, beleza? Se eu esqueci de alguém Pode me cobrar, tá, gente? A cabeça não anda muito boa, não Eles mais cobra lá Que no próximo vídeo eu mando salve pra vocês aí Já estamos na luta aqui Mais um dia aí Sob o olhar do vigia Você não sabe como é caminhar Tô numa cidade aqui que chama Lodai Tem uma comunidade italiana muito grande aqui, né? Olha, tem um tanque de guerra ali, velho Que louco, hein? Da hora, é um tanque mesmo, velho Não me diga Engraçado que tem uma igreja russa ali na frente Vou mostrar pra vocês Sem que eu passar do farol aqui Que a igreja tem... Eu sei que é russa porque eu vi... Tem tipo uma placa na frente ali Escrito que é... Da comunidade russa, né? E se você ver a arquitetura É igualzinho do... Aquelas igrejas que tem na Rússia lá Aquela basílica mais famosa que tem na Rússia, né? Eu vou mostrar, tá chegando aqui Olha aí, ó A parte de cima ali, ó Eu pensei que era indiana ou alguma coisa assim Mas é russa, mano Mas tem essa placa aqui que tá escrito aí Que é russa Então aqui no Popais, aqui, ó Dá pra ver porque os americanos comem muito frango, ó Cinco pedaço por três dólares, velho Dez pedaço por cinco e cinquenta Vinte pedaço por dez contas Tipo, é muito frango, velho Tipo, é muito barato, velho Aqui tem... Eles vende limonada Adocicada com cana de açúcar A galera me disse que no Brasil é muito caro o Popais aí, né? Então deixa nos comentários aí quanto que custa aí os combos aí do Popais A dica de hoje, né? Eu tava conversando com o meu amigo lá, o Vinícius Eu perguntei pra ele, ah, qual a dica você daria pra quem chegou agora, né? E ele falou assim que... A melhor coisa que a pessoa tem que fazer é conhecer bastante gente Por quê? Muita gente vai te dar informação, às vezes... Às vezes a informação é errada, né? E é sempre bom você ter mais de uma fonte pra confirmar, né? É o que eu sempre digo, assim, né? Galera aqui fala muita groselha, às vezes, né? Às vezes a pessoa não sabe, não conhece as coisas E mesmo assim ela quer dar opinião, né? Tipo assim, pra se sentir especial, não sei E isso, às vezes, acaba atrapalhando as pessoas que estão buscando informação relevante, né? É muito importante você conhecer mais pessoas, né? Pra você ter opiniões diferentes, né? Além desse fator aí das informações, né? É sempre bom você conhecer mais pessoas, né? Porque outra coisa que a gente tava falando também É que as amizades aqui não são muito duradouras Igual as que a gente faz no Brasil, sabe? Aqui você conhece muita gente, fala com muita gente Mas manter uma amizade igual a gente mantém no Brasil É diferente Não acontece tanto, com tanta frequência, assim, né? Você fazer uma amizade forte, né? Eu tenho muitos conhecidos aqui, mas amigos são muito poucos, velho Muito poucos mesmo Eita país pra ter construção, hein, velho Todo lugar que você vai é construção, velho Os Estados Unidos não para, velho É construção pra todo lado Quando eu vim pros Estados Unidos Eu nunca imaginava que eu ia ver tanta coisa hispana, né? Coisa latina, né? Tipo, eu sabia que aqui eles falavam inglês e espanhol, né? Mas eu não achava que eu ia ver tanta coisa, assim Igual eu vejo pra todo lado, né? Tem, tipo, tem comida hispana Tem gente falando espanhol, tipo Pelo menos aqui em New Jersey é mó galera mesmo Eu não imaginava que era tanto, assim, né? Aquela ali era uma padaria colombiana, né? Aqui, ó, o restaurante ali, ó Old San Juan Com certeza é hispano pra ver Vou mostrar um pouquinho da paisagem de hoje aqui Então, voltando ao nosso bate-papo lá sobre as amizades aqui dos Estados Unidos, né? Aqui a galera parece que é mais fria, né? Tipo, assim Parece que é cada um por si As pessoas não se importam muito umas com as outras, né? Tipo, assim A amizade não existe, né? Igual eu brinco com os meus amigos do Brasil lá, tá ligado? Muitas pessoas, véi, vêm querendo ser seu amigo Mas com segundas intenções, sabe? Com querendo levar vantagem em alguma coisa Ou vêm querer sua amizade porque quer alguma coisa que você tem Ou alguma informação que você tem, sabe? Eu não sei se vocês acreditam em karma, né? O que é o karma? O karma é tudo que você planta, você colhe, né? Você recebe de volta o que você semeia, né? Eu acabei de entregar ali comida pra uma mulher ali Que foi super grossa comigo, né? Vou até parar aqui pra contar isso pra vocês Cheguei ali no hospital pra entregar comida, né? Aí cheguei, liguei pra moça, né? Falei, ah, eu tô aqui fora, né? Aí ela super grossa, sabe? Você tem que entrar aqui Eu tô te vendo daqui de dentro Você tem que entrar aqui Tipo assim, super grossa, sabe? Aí falei, não, tranquilo Eu entro, né? Não tem problema É, saí do carro Aí entreguei a comida pra ela Ela segurou que nem a bunda dela, né? Aí ela deu um passo pra frente A comida caiu tudo no chão, véi Quer dizer o quê, né? Você é mal com as pessoas O mal vem de volta pra você, né? Então, esse que é o karma, né? Então, trate as pessoas muito bem, né? Se você tratar as pessoas bem Tratar do jeito que você gostaria de ser tratado Só vai acontecer coisa boa na sua vida, né? Agora, se você destrata as pessoas Tá aí, ó O karma vem e te pega Eu não sou uma pessoa religiosa nem nada, né? Mas Jesus mesmo disse Um dos mandamentos que ele deu pra gente é Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? O que ele quis dizer com isso? É o próprio karma, véi Se você trata mal O mal vem de volta Se você trata bem Bem, vem de volta, véi E assim vai Mostra mais um bairro Super bonito aqui, ó Olha essa Mercedes varada aqui As casas muito da hora Esses negócios dão um susto A noite que eles brilham no escuro, tá ligado? Você pensa que é criança Tudo bem que não vai pensar que é criança Tipo, porque Criança não é verde, né? É verdade Essa pontezinha aqui que alagou outro dia lá que eu mostrei no vlog pra vocês, gente Olha lá, tem as alturas ali, os cinco pés O bagulho devia estar uns três, quatro pés aquele dia, véi E se liga aquele triciclo ali, véi Ó, gente, aqui tem outra escola Isso daí é o estádio da escola, hein, véi Vitale, véi Só o estádio da escola Ali a escola fica ali na frente E ali, mano? Aqui tem o Kiko Com o Sr. Girafales e Lama Florina Tortas loucas Será que é hispano? E ali Mamelana Restaurant Com certeza, né, gente? Comida Dominicana Aí eu vou falar outra coisa Que é... Mano, olha o tanto de carro que tem nessa... Nessa cidade aqui, véi Tipo, é muito carro, véi Então você parar aqui deve ser uma beleza, né? Tipo, quem mora aqui, nossa E esse carrinho pequenininho? É muito carro, véi Tô aqui no bairro de judeu de novo, véi Olha aí a galera jude... judia Engraçado, véi Essas partes aqui fazem a gente se sentir latindo Lá no Porto Rico, véi Sei lá, Paraguai, Argentina Só tem coisa hispana aqui, véi Olha aquilo ali, ó New Court Elegante E dá-lhe carro na rua, né? Isso que é domingo, hoje um monte de carro Esse morro aqui, ó Galera acha que os Estados Unidos não tem morro? Olha isso aqui, véi O bagulho é... Ladeiraço, olha ali no... O que tá fazendo, véi? Você tá muito louca? É isso aí, gente Já cheguei em casa já, morto, como sempre, né? Agora é 11h55 Vou tomar um banho, comer uma coisa e dormir Então, muito obrigado por assistir Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal E lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os vídeos, né? Que sai todo dia, às 8h da noite Tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru e te vejo amanhã Bye, bye! Tchau, tchau